Um abraço para você que nos acompanha pela TV Centro Sul, canal 177 da Brisa Net e também por Iguatú.net Manhã de quinta-feira, dia 15 de abril, 10 horas da manhã, na região da Barra Nesse momento, os homens aqui da SOP, que é a superintendência do governo do Ceará Estão aqui fazendo, já fizeram na verdade, mas a abertura desse canal aqui, onde arregaçaram o asfalto Não passa nenhum veículo Atenção para quem vem aí de Quichelô, de outras cidades, passando aqui pela região da Barra, Gamileira Não está passando moto, não está passando carro E pelo que eu percebo aqui de alguns moradores aqui, aqui vai demorar um pouquinho, viu? Vamos já se programando para hoje, nessa quinta-feira Sexta-feira também, não sei se vocês concordam, mas é muita água Sexta-feira também, é muita água que vem por aí Mostra aí, Valdevan, aquele rapaz ali, olha só onde é que está a água ali, ó Acima do joelho Perspectiva de chuvas Quando chove, a água vai escoar para essa região aqui também E vai continuar passando por aqui Então, a gente percebe que essa abertura aqui que você está vendo agora Vai demorar um pouquinho aqui, viu? Para quem passa por aqui na região da Gamileira da Barra Para quem vem precisamente de que chegou Para quem vem de Acopiara Para quem vai sair de Iguatú para essas cidades também Evitem, evitem Essa região da Gamileira da Barra Resultado das chuvas Chuvas impressionantes aqui na cidade de Iguatú Nós acompanhamos a poucos instantes Na Vida Perimetral A ação também para poder fazer o escoamento das águas Passamos vindo para cá na Rua Márcio Nogueira Crateras abertas Chegando aqui agora Essa é a imagem que impressiona Então, só confirmando Para quem está nos acompanhando agora Pegue esse vídeo Compartilha Avisem as pessoas E esta ação que você está vendo aqui Não vai ficar só para quinta-feira não Possivelmente vai continuar nessa sexta-feira Então, se programem Para evitar a passagem de carros A passagem de motos Aqui na região da Barra Da Gamileira Mostra aí, Valdeirão, para finalizar Com a imagem de Valdeirão Rodrigues Reportagem de Alex Santana Diretamente da região Da Barra Mostrando para vocês a situação das chuvas Aqui na cidade de Iguatú Pegue esse vídeo Bota para frente Compartilha E até daqui a pouco Se Deus quiser Porque aqui é o Iguatú.net Aqui é a TV Centro Sul Canal 177 da Brisa.net Aqui, meu amigo A gente não para Para que você sempre tenha informação Para ajudar a formar a sua opinião Que Deus abençoe a todos E até daqui a pouco Forte abraço